Você tá muito emocionada, a gente vai falar de Mayara e Maraíza. Tô antecipando o sofrimento. A gente vai falar de Mayara e Maraíza, porém, é algo muito bacana que tá acontecendo na vida das duas. O que? Elas anunciaram, tá? Elas anunciaram que vão fazer a gravação de um novo DVD. Olha só que bacana, elas anunciaram ontem, né, essa gravação em uma live no Instagram dela. E o legal, o mais engraçado, é que o Léo Dias já tava sabendo, né? Ele anunciou antes delas anunciarem. Ah, eu acho que foi dado pra ele, ó, anuncia aí. É, aí o que acontece. Divulgue. Elas anunciaram numa live todos os detalhes desse novo projeto e tudo mais. E que elas vão fazer a gravação desse DVD lá em São Paulo, no dia 11 de novembro, no espaço de shows Vibra. Que é onde o Munhoz Maranhão... Porque, aliás, a Band levou a galera pra assistir a gravação desse DVD do Munhoz Mariana. Exatamente, que foi também aí um sucesso. E elas falaram que, né, o projeto vai chamar Identidade. Ela falou que vai dar uma sequência da última tour que elas fizeram, que foi a Metamorfose. Então vai ter um repertório aí com músicas inéditas, que já estão sendo aí preparadas. E tudo isso, né, feito em conjunto com aquele escritório delas, né, que é a World Show. Olha só que bacana. E você falou, né, de... É. De Mayara e Fernando. Fernando Zó, que pé que tá. Então, fiquei sabendo, é final de semana, né, todo mundo acho que pode acompanhar essa saga. Que até então ninguém sabia que eles estavam, né, largados. Largaram e falaram... Mas estão? Estão largados. Não! O Fernando tava bem soltinho num show aí, a Maraíza meio que também... A Mayara, né, meio que também. Aí a Maraíza parece que falou umas coisas aí no Instagram dela. Não é Instagram, né, no Twitter. Deu a entender aí que ele aprontou mais uma vez. Qual o número de vezes? Não tem vergonha na cara. Na última já tinha passado de 10? É, o Léo Dias tinha anunciado a décima, né, vez. Aí agora seria a décima primeira, porém, a Maraíza falou, né, ah, você tá por fora. As que a gente sabe, né? Exato. As que a gente sabe, isso mesmo. Mas a gente fica feliz por elas aí, né? Tomara que... Eu acho. São rainhas, velho. Cantam muito. Eles são um casalzão, né? Porém, eu acho que a Mayara tinha que rever os conceitos dela e já abandonar essa pegada aí. Já deu o que tinha que dar, né? Não tá rolando mais não, né, Madil? Ah, não dá, né? Você não chipa mais o casal, Madil? Pra mim não dá mais não. Sabe que o chipo com um sorrisão bonito...